Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a regra geral do mandado de segurança. Isso significa que esse vídeo é a raiz para nós compreendermos o mandado de segurança em sua essência e para nós aplicarmos essa regra geral a todo e qualquer mandado de segurança. Bora lá? Então já que nós estamos falando sobre regra geral, já que nosso grande objeto nesse vídeo é a regra geral do mandado de segurança, nada mais oportuno do que nós conhecermos no detalhe o artigo 5º da Constituição em seu inciso 69, que traz justamente a regra geral do mandado de segurança em seus grandes pressupostos. O que diz o artigo 5º do inciso 69 é o seguinte Concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Analisando essa regra geral do mandado de segurança no detalhe, a gente pode retirar 4 pressupostos fundamentais para entender não só o OMS, mas toda a lógica de funcionamento desse importante instrumento de garantia fundamental. E esses pressupostos são os seguintes, Então esses quatro pressupostos merecem uma atenção específica e é justamente o que nós vamos fazer a partir de agora para que você termine esse vídeo sabendo a essência e a regra geral do mandado de segurança. Então o ato de autoridade, a gente entende que o ato de autoridade deve ser praticado por pessoa investida de parcela do poder público. E aí surgem várias possibilidades. Se você já estudou o direito administrativo, você vai se recordar que uma das pressões primárias no direito administrativo, por exemplo, é separar a administração pública direta da administração pública indireta. E aí na administração pública direta, pelo menos em nível federal, por exemplo, a gente tem a presidência da república e os seus ministérios. Se a gente puxar isso para a esfera estadual, nós teremos o governo do estado e as respectivas secretarias estaduais. E se a gente puxa para a esfera municipal, a gente tem a prefeitura municipal e as secretarias municipais. Então, nos três âmbitos da administração pública, estas seriam as administrações diretas, federal, estadual e municipal. Só que a administração pública também ocorre através da chamada descentralização administrativa. E aí vem aquelas lições de direito administrativo no sentido de que, na administração pública indireta, a gente encontra, por exemplo, autarquias, empresas públicas. E tanto autarquias quanto empresas públicas viabilizam a prática de atos com parcela do poder público. Então, para a gente organizar o nosso conhecimento, a gente tem como regra que o ato de autoridade é praticado por pessoa investida de parcela do poder público. E aí vem, por exemplo, a administração direta como possibilidade, a administração indireta também como possibilidade. Nós também trabalhamos a questão das concessionárias e permissionárias. E toda vez que você se deparar com essa expressão concessionárias ou com a expressão permissionárias, você atrele as duas serviço público. Não há como a gente ter concessionárias ou permissionárias que estejam desatreladas da prestação de algum serviço público. São entidades do direito privado que prestam serviço público através de licitação prévia. Ou seja, exercem parcela de poder público. E também particulares. No que diz respeito às concessionárias e permissionárias, então, a gente sempre lembra que é com relação ao serviço público. E no que diz respeito a particulares, que particulares exercem parcela de poder público. E aqui a gente tem uma outra expressão importantíssima para você, que é a delegação do poder público. Não é todo particular que exerce parcela de poder público, mas apenas aqueles que trabalham por delegação do poder público. E o grande exemplo são as pessoas que gerenciam cartórios e serventias no Brasil, pelo território brasileiro. Nesse caso, a gente tem um particular exercendo parcela do poder público por delegação através de processo seletivo. Então, olhando essas quatro possibilidades, o que a gente pode dizer? Que sim, quem trabalha na administração pública direta exerce atos de autoridade e, portanto, pode ser sujeito passivo no mandado de segurança. Ou seja, pode figurar como autoridade impetrada. No segundo caso, na administração pública indireta, a gente também coloca um joinha dizendo, Olha, quem trabalha, quem atua na administração pública indireta também pratica a parcela de poder público, também exerce atos através de parcela do poder público e, portanto, também pode figurar como impetrada no mandado de segurança, polo passivo. Concessionárias e permissionárias, justamente pelo fato de prestarem serviço público, logicamente elas também, as pessoas que trabalham nessas entidades, dependendo da estrutura hierárquica de cada entidade, pode também responder, prestar informações, figurar como impetrada no polo passivo de um mandado de segurança. Então vai um joinha também. E a mesma coisa com relação a particulares, desde que esses particulares ajam por delegação do poder público. Então as quatro possibilidades, a gente dá quatro joinhas porque, evidentemente, nesses quatro campos de atuação, existe atuação com parcela do poder público e, portanto, é viável a impetração de um mandado de segurança em face de atos praticados por pessoas que estejam nessas situações. Então esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é o direito líquido e certo. E existem muitas teorias e é uma questão bem complexa para a gente abordar em termos teórico-acadêmicos. Mas para facilitar a sua vida, eu apresento o seguinte resumo, uma seguinte lógica para você entender, de uma vez por todas, o que é o direito líquido e certo. Direito líquido e certo tem a ver com fatos, não com o direito que você alega no mandado de segurança. Liquidez em relação a fatos e certeza em relação a fatos. Justamente porque o mandado de segurança, assim como o habeas corpus, que nós já vimos em outros vídeos no nosso canal, o mandado de segurança não admite dilação probatória. Então, se você tem algo a dizer em termos fatos na petição inicial, e sempre temos, diga, mas acompanhe a sua narrativa fatica com prova documental desde o início do processo, desde o momento que você protocola a petição inicial. Porque se você não fizer isso, certamente a segurança será denegada. Ou seja, o seu processo não terá um futuro promissor, porque você não juntou com a inicial todas as provas necessárias para devidenciar, comprovar, literalmente, os fatos que você alega na inicial. Então, em resumo, quando eu digo para você, num processo, por exemplo, que você não tem direito líquido e certo, não significa que eu estou julgando mérito. Significa que eu estou dizendo que preciso denegar a segurança por ausência de provas. E também significa que, se você trouxer novas provas, e aqui que vem um detalhe do direito líquido e certo, se você trouxer novas provas, você pode impetrar um novo mandado de segurança, que aí sim me permitiria conhecer o mérito dessa causa. Então, o direito líquido e certo tem a ver com fatos, liquidez fática e certeza fática. O terceiro pressuposto é a lesão ou a ameaça de lesão a algum direito. E aqui vem as duas vertentes, as duas possibilidades elementares do mandado de segurança. Como todos nós sabemos, o mandado de segurança pode ser impetrado de forma repressiva. Ou seja, já houve uma lesão a algum direito. Esse é o caminho do MS repressivo. Ou o mandado de segurança pode ser impetrado de forma preventiva. Nós estaremos trabalhando com a ameaça de lesão. Então, lesão e ameaça de lesão previstos no texto constitucional viabilizam o trato, o trabalho, o protocolo, o uso do MS, que acontece tanto na via repressiva quanto na via preventiva. Então, esse é o terceiro pressuposto. Em resumo, no mandado de segurança preventivo, a gente consegue, a gente pede, a gente solicita e requer uma ordem para que determinado ato de autoridade pública que nós entendemos ilegal não seja praticado. Nós prevenimos uma situação. Quando nós trabalhamos com o mandado de segurança repressivo, nós pedimos uma ordem judicial para que determinado ato seja eventualmente anulado e a situação volte ao status quo anterior à prática desse ato. Ou seja, nós estamos reprimindo um ato de autoridade que nós entendemos ilegal. Por isso que eu coloco aqui o sinal de pare, o sinal de stop no MS preventivo e o sinal da mãozinha fazendo assim justamente para que o ato seja cessado. E o último dos argumentos, o último dos pressupostos é o abuso de poder. O abuso de poder, ele envolve tanto ilegalidade quanto inconstitucionalidade. Na maior parte da doutrina que você vai encontrar sobre o mandado de segurança, especialmente doutrinas mais antigas, você vai encontrar uma linha argumentativa muito coesa, mas restrita ao campo da ilegalidade. Como se o mandado de segurança não fosse viável também para controle de constitucionalidade. Por que eu disse doutrina mais antiga? Porque o controle de constitucionalidade, embora ele já exista há várias décadas entre nós aqui no Brasil, somente nos últimos anos, na última década, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, é que o controle de constitucionalidade realmente tem sido expressivamente utilizado, não só na via concentrada, no Supremo, mas especialmente na via difusa em vários e vários, inúmeros, milhares de processos que tramitam na justiça brasileira. Então, em termos bem modernos, o que a gente tem que saber? Que o mandado de segurança, ainda que a redação literal do artigo 5º, inciso 69, que traz a regra geral, toque no assunto apenas da ilegalidade, nós precisamos compreender a ilegalidade também como sendo a possibilidade de trabalharmos em constitucionalidades. E resumindo para você, a ilegalidade significa que nós estamos protegendo o princípio da legalidade, ou seja, nós estamos controlando atos que nós consideramos ilegais por parte da administração pública. E quando a gente fala em constitucionalidade, a gente está defendendo, nós estamos nos valendo e fazendo valer a supremacia da Constituição Federal. E, portanto, nós estamos agindo como fiscais e estamos pedindo que o judiciário haja como guardião da Constituição Federal. Isso tanto na via difusa quanto na via concentrada. E assim, a gente finaliza esse vídeo dos quatro pressupostos principais do mandado de segurança que se nutrem na regra geral do OMS prevista no inciso 69 do artigo 5º. Este é um vídeo raiz, com informações de essência e de lógica fundamental do mandado de segurança, que pode ser aplicado por você, em toda e qualquer OMS em termos profissionais, acadêmicos ou, eventualmente, de concurso público. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo e especialmente instrutivo para você. Obrigado por tua atenção. Nos vemos em breve. Até a próxima. Música 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 Música